Bom, estamos entrando aqui agora no Chateau de Vancines, cara, aqui é muito doido, cara, a impressão que se tem de que você tá entrando em outro mundo, em outra época, aqui um castelo medieval, a Maria Duarte que ia gostar, o castelo da Barbie. Bom, vamos continuar entrando aqui, aqui é a igreja que eles tão reformando, isso é dentro já do Chateau, tem as fotos que eu tirei do lado de fora, isso aqui já é a parte interna, é como se fosse uma pequena vila. É muito frio, cara, é muito frio, velho, muito.